Música 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 Faça a cabeça, Rafael Postura, mantém a postura A categoria S.B. é iniciante da arrependa Dois vezes na arrependa A categoria S.B. é iniciante da arrependa A categoria S.B. é iniciante da arrependa Feminino, área B Begoreia C Sino Feminino Na área B Vila! Do outro lado, rapaz Continua Segura aí Atei Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vai Vai, vai, vai Agora Segura 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 Aí, Rafa Segura Uhuuu Uuuu Tag Rafa Aê É É É É Glória a Deus Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê É Ê Ê Ê Ê Ê Ê